Fala aí pessoal! Beleza? Gets aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, vídeo de hoje eu vou trazer aí o... Inserei a roleta, então vamos conferir e zerar a roleta aqui da loja de créditos. Falei errado. Rapaziada, tem esses itens aqui. Tô com 75 mil. Vamos ver quanto que vai dar, hein? Começar de baixo, que é M21. Lembrando, se você quiser uma gameplay com ela, me avise. Vou pegar só outra aqui, ó. Vou pegar essa HVK trilista. Essa tá bonita. Rapaziada, eu gosto de ter tudo, então vamos zerar essa loja de crédito. Que bomba? Eu não tinha. Bora. Essa PDW. Mano, isso aqui tá de sacanagem esse Bender, né? Mano, meu Deus do céu. Papai Smurf eu não tinha. Bora. Moeda de aniversário? O que é isso que dá pra comprar? Eu não sabia. Dá pra comprar quanto? 150? Vamos comprar aqui 150, então. 150. Comprei 150 moedas. Vou comprar essa bazuca. Meu arm. O Kick Draw aqui que eu não tinha. Regeneração rápida. Isso aqui eu não peguei. Eu não fiz nenhuma missão sazonal. Essa Sniper aqui de 3 mil. Atilão. Ih, meu Deus do céu. E essa Shikon feia? Essa aqui tá feia, hein, mano? Shikon derramamento de petróleo. Meu Deus do céu. Se alguém quiser, eu faço vídeo depois, hein? Deixa nos comentários aí. Essa aqui tá feia, hein, mano? Meu Deus do céu. Rapaziada, vocês viram que eu tinha 75 mil créditos. Eu gastei 60 mil. Eita, masqueira. Isso aqui foi caro, hein? Tem essa roleta de aniversário. Eu comprei 150. Então vamos rodar. Vamos rodar essa aqui, aproveitando. Vou pegar tudo, né, rapaz? Eu vou aproveitar e já vou rodar isso aqui, hein. Vou rodar bastante. Dá pra rodar bastante, hein. Estou jogando muito ponto. Já conto ponto, não. Ainda tem bastante aqui. Eita. Uns pontinhos aqui. Opa, 200 pontos. Vários de 50. Depois 100. Vamos aproveitar, né? Vamos ver o que eu ganho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita aqui foi mais ou menos. Opa, duas de 100. Essa foi boa. Mais um pouco. Mano, é muita coisa que eu tenho. Já estou na metade, hein. Nossa, 500 agora. Ui, agora deu sorte. 100. Outro de 500. Eita. Mais um pouco. Não, não dá mais sorte, não. Não dá mais sorte, não. Cara, faltou pouquinha agora, rapaziada. Peguei muito item agora, hein. Eita. Vou tirar as últimas três. E faltar pouco agora, hein, rapaziada. Peguei aí, ó. 2.500. Peguei só, loucos. E faltar pouco agora pro prêmio máximo, que é essa Chicon aqui, ó. Chicon de slumbre. Essa tá top, né? Aqui tá o clube, ó. É o clube bom que todo mundo conhece, né, rapaziada. Eventos. Eventos. O que é sazonal? Isso aqui é em destaque. Nóximo aqui, aniversário. Parcar de líderes, vamos ver. Queria ficar entre os 5%, hein, pra ganhar um personagem. Ainda falta sete dias. Aqui tá dizendo que eu vou ganhar, né. Tô com 10.500 pontos. Primeiro lugar é o Darkfake, aí é o Top 1 Brasil. Tem que fazer um vídeo sobre ele, hein. Deixa um vídeo aí que vocês precisam saber o que tá acontecendo lá com a gringa com ele. Ó, aqui eu tô ganhando personagem, ó. Top 1 ganhou chaveirinho. E mais itens. Eu tô entre 1 a 5%. Deixa eu ver a diferença. Vamos abrir o pacote. Ó, o pacote do 1%. É a mesma coisa, só muda que ganha chaveirinho, né, 1% global. Eu tô de 1 a 5%, tô bem. Eu tô ganhando personagem grátis. Vocês também, deixa nos comentários aí. Fechou, rapaziada? Trouxe pra ganhar aí. Mais sete dias pra isso. Eu quase zerei essa roleta. E é isso, rapaziada. Me mandaram um Adly aí sem eu saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal que ajuda demais. Tamo junto. Um abraço do burguê. E um abraço, maluco. E um abraço.